Aqui no nosso canal, além de termos dicas teológicas, além de reflexões bíblicas, reflexões de espiritualidade e de teologia sistemática, nós também temos um conteúdo interessante na aba Comunidade. Se você acessar a aba Comunidade, você vai ver que lá tem divulgação de eventos, divulgação de cursos e também tem enquetes que de vez em quando eu posto lá na aba Comunidade. E eu agradeço a todos e todas que participam, que deixam sua curtida lá também e peço que vocês se envolvam e participem cada vez mais, porque ouvir os comentários de vocês e perceber as opiniões de vocês é muito importante para esse canal e gera também conteúdos para a gente pensar e refletir por aqui. Como, por exemplo, o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é uma reflexão que foi gerada pelo resultado de uma das enquetes que eu postei há algum tempo, já tem alguns meses, na aba Comunidades aqui do canal. À época, eu tinha feito a seguinte enquete. Qual a forma de governo da sua denominação? E dei quatro opções. Congregacional, presbiteriano, episcopal ou a forma de governo, ou governo absoluto do presidente da igreja. E o resultado foi surpreendente. Eu quero falar um pouco sobre esse resultado agora com vocês. Mas antes, é claro que eu vou lhe fazer um convite de você conhecer os planos de membros desse canal. Tem o café essencial, R$ 7,99 por mês e o café colonial, R$ 14,99 por mês. Esse segundo plano, o colonial, além dos vídeos exclusivos e um desconto maior nos nossos cursos, ele dá acesso a um grupo de estudos que nós nos reunimos todos os meses de modo online para conversarmos e debatermos sobre a teologia. Se inscreva hoje mesmo, mande seu contato para o e-mail desse canal e participe conosco desse grupo de estudos e qualquer pessoa interessada pode participar, desde que seja membro do canal, no pacote Café Colonial. Bom, essa enquete é uma enquete interessante que o resultado nos mostra uma realidade bastante perturbadora em boa parte das igrejas cristãs de um modo em geral. Eu pergunto nessa enquete sobre sistemas de governo eclesiástico. Algumas pessoas podem perguntar qual é o sistema de governo mais bíblico? Nenhum deles, na verdade, ao mesmo tempo que todos eles têm alguma conexão com o texto bíblico. Por que isso? Porque o texto bíblico não define modelo de governo. As comunidades da época do Novo Testamento eram pequenas, tinham poucas pessoas, eram comunidades localizadas, não ganhavam ainda a proporção denominacional como depois passou a ganhar, principalmente depois da Era Constantiniana. E aí, com o crescimento da igreja, com o crescimento estrutural dessa igreja, foi necessário também uma organização formal dessa estrutura, dessa hierarquia. E daí por diante, as igrejas, de um modo em geral, através das suas tradições, dos seus contextos, foram desenvolvendo sistemas de governo próprio e cada um tem a sua qualidade, mas também cada um tem a sua limitação. Quando a gente fala de sistema de governo eclesiástico, a gente pode dizer que tão somente é aquele que eu, que você, concordamos mais ou menos. Mas não dá para dizer o que é melhor, o que é mais bíblico, porque cada um tem suas qualidades e os seus limites também. Se você não sabe, as formas de governo eclesiástico são projeções eclesiásticas de formas de governo político também. Por exemplo, o governo episcopal é uma projeção do governo da monarquia constitucional, em que você tem um líder, porém, esse líder é um representante de decisões mais consistentes que foram tomadas, muitas vezes através de concílios. Outro exemplo é o sistema congregacional. O sistema congregacional é uma espécie de parlamentarismo, em que tem a liderança, que é o primeiro-ministro, mas as decisões são compartilhadas pela congregação. Também tem o sistema presbiteriano, que é um sistema de representação e tem esse quarto modelo que eu coloquei na enquete como provocação e eu confesso pra você que eu não achei que daria o número de votos que deu. E eu estou comentando de um resultado que eu extraí já há algum tempo, pode ter até alterado de lá pra cá. O sistema de governo absoluto do presidente, ou seja, quase que uma monarquia absolutista, quase que uma ditadura eclesiástica, foi citada por 22% das pessoas que participaram da enquete. Foi mais citado, por exemplo, do que a forma presbiteriana, que teve 15% dos votos. E na época que eu congelei essa informação pra gente refletir, tinha mais de 120 votos, ou seja, 22% corresponde a mais de 30 pessoas que participaram da enquete. Fora aqueles que não participaram ou que ficaram com vergonha de dizer isso, o número é bem maior, com certeza. O resultado parcial era congregacionais 39%, episcopal 24%, empatado tecnicamente com o governo absoluto do presidente da igreja, 22%, e o governo presbiteriano teve 15% dos votos, 15% das opiniões. Esse é um dado alarmante, porque isso nos mostra que muitas igrejas, não todas, como o número mostra, mas muitas igrejas, ainda hoje, em pleno século XXI, são igrejas sem apreço à democracia. E, aliás, a relação cristianismo e democracia nunca foi plena na história da igreja cristã. Nunca foi uma relação arbônica, desejada, nunca foi uma relação abraçada pelo cristianismo, nem com a democracia dos governos dos países em que ele estava inserido, nem a democracia interna dentro da própria igreja. É claro que esse quadro mudou bastante de um tempo, mas ainda tem muita falta de apreço à democracia em muitos cenários. Para a gente ter uma ideia, até a idade moderna, ou seja, mais de 1600, 1700 anos, a relação democrática da igreja era inexistente. A não ser na comunidade primitiva, assim que começou o cristianismo, mas depois da virada constantiniana, a igreja nunca mais teve apreço à democracia até por volta do século XVIII, XIX, que foi nesse período que começa a idade contemporânea, marcada principalmente pelas revoluções liberais do final do século XVIII e início do século XIX. Essas revoluções geraram as democracias liberais, características do mundo ocidental. E, em todos os lugares em que aconteceu uma revolução democrática, liberal, a igreja era um inimigo a ser superado. Por exemplo, na Revolução Francesa de 1789, o catolicismo foi um adversário a ser combatido. Mas isso não aconteceu apenas com o catolicismo, porque, na Revolução dos Estados Unidos do século XVIII, o protestantismo também se opôs à democracia e também foi razoavelmente combatido por aquela democracia liberal no início daquele movimento. Isso acontece em muitos lugares, por exemplo, no século XIX, mais especificamente, em 1864, o Papa Pio IX, que foi o pontificado mais longo da história da igreja, escreveu uma bula chamada Sílabos, na qual ele condenava 80 males da modernidade segundo a sua leitura. E alguns desses males eram a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade religiosa, as democracias liberais, ou seja, o Papa Pio IX queria que o cristianismo católico, no caso, permanecesse a ditadura eclesiástica que foi durante a maior parte da sua existência. Aliás, foi o Papa Pio IX que se opôs à reunificação italiana e que, no Conselho Vaticano I, estabeleceu o dogma da infalibilidade papal. Está certo que muita coisa aconteceu de lá para cá e esse dogma hoje praticamente está no desuso. João Paulo II, Bento XVI, Francisco, nunca reivindicaram esse dogma, mas ele foi aprovado no século XIX como uma resistência às democracias liberais que surgiam naquele cenário e como uma maneira de fortalecer a figura, a autoridade do Papa naquele cenário. Mas isso não aconteceu e não acontece apenas na Igreja Católica. Para a gente ter uma ideia, no Brasil atual, não é um valor fundamental para boa parte dos cristãos pentecostais e neopentecostais a democracia. Muitas igrejas, muitas comunidades evangélicas do Brasil atual têm apoiado projetos de poder que são antidemocráticos, têm apoiado manifestações autoritárias, manifestações contrárias à democracia no país e que vivem uma ausência de democracia na sua vivência eclesiástica já desde a sua fundação praticamente. Para a gente ter uma ideia também, durante a ditadura militar, na década de 60, 70 e início dos anos 80 no Brasil, muitas igrejas estiveram aliadas com a ditadura militar. Muitos pastores e líderes religiosos, de uma maneira em geral, foram aliados do regime militar e muitos denunciavam pastores e pessoas da própria igreja para o governo militar naquele cenário. E ainda hoje tem muitos pastores que não defendem, muitos líderes religiosos, de uma maneira em geral, que não defendem a democracia como um valor inegociável do qual nós devemos lutar e devemos abraçar como uma preciosidade para o nosso país. E mais, muitas igrejas e denominações não vivem uma democracia eclesiástica. Muitas igrejas como as pessoas que participaram da nossa enquete, elas são geridas pela liderança absoluta do presidente da igreja. Ele decide e faz da maneira como ele quer, muitas vezes sem ouvir conselhos, muitas vezes sem ter que dar conta das finanças da administração para algum órgão interno da igreja. Muitas vezes sem ter o seu poder limitado por algum órgão superior a ele. Muitas vezes ele é o poder, ele é a regra, ele é a doutrina, ele é o limite do que pode e do que não pode ser feito na vivência eclesiástica. E o que é ainda mais estranho do que isso é que para a maioria das pessoas que fazem parte dessas realidades, isso não é um incômodo, isso não é uma dificuldade, isso não lhe chama a atenção e a maioria se sente confortável num ambiente não democrático. Isso é uma prova de que para muitas pessoas a democracia de fato não é um valor, se não é dentro da igreja da qual faz parte, que dirá fora da igreja num mundo em que ela muitas vezes rejeita por conta do dualismo em que muitas pessoas vivem. Como nós dissemos, essa falta de democracia é interna e se reflete nas questões políticas também. Muitas pessoas não se sentem agredidas quando há no país algum movimento antidemocrático, quando há no país algum cerceamento das liberdades individuais que, claro, são aquelas que não colocam em risco o coletivo, evidentemente. E, mais do que isso, para muitas pessoas não há um envolvimento democrático e participativo nas igrejas das quais fazem parte. Porque decisões deveriam ser compartilhadas, situações deveriam ter transparência a cada dia e o governo deveria ter alternância de poder nas igrejas também, para que haja aprendizado com ministérios diferentes nessa vivência eclesiástica. E, é claro, quando eu digo de participação democrática nas igrejas, não me refiro apenas de dar palpite, apenas de falar mal, apenas de apontar defeitos ou coisas parecidas, isso não é democracia. Democracia exige também responsabilidade, exige também engajamento. Quando nós temos uma democracia no país, ela também nos gera responsabilidades. Responsabilidade com o todo, responsabilidade com o coletivo. Por exemplo, na vacinação, eu tenho que me vacinar, porque não é apenas uma questão pessoal, não é apenas uma questão íntima, é uma questão coletiva. E se eu não me vacinar, eu não só coloco em risco a minha vida, como coloco em risco a vida de outras pessoas que não têm nada a ver com isso. Tome as duas doses, se ainda não tomou, e se já chegou o seu momento de tomar dose de reforço, você deve fazer isso por você, pela sua família e por todas as pessoas que convivem com você. E mais, dentro das igrejas, quando nós falamos de democracia, isso não significa apenas privilégios, isso significa também responsabilidade de compartilhar também os problemas da igreja, porque você é parte deles também, de compartilhar as decisões da igreja e de segurar as consequências que elas terão sejam elas boas ou ruins, de ser participante para que essa igreja dê certo com contribuições, frequência, envolvimento, porque uma democracia se faz com direitos, com privilégios, mas também com responsabilidade e comprometimento para com os valores defendidos pela democracia. que nós possamos ter igrejas mais democráticas, temos várias, é claro, mas ainda temos muitas que não são e o nosso desejo é que todas as igrejas cristãs sejam democráticas, ainda que tenham, claro, deve ter lideranças pastorais que devem ser respeitadas, valorizadas, mas que não podem ter o direito de fazer tudo como bem entendem, precisam dar conta, precisam ter transparência, precisam ter a participação efetiva da comunidade e a comunidade também tem que compreender isso e saber que liberdade gera responsabilidade e comprometimento, porque falar é fácil, se envolver nas decisões nem sempre é tão fácil, mas é necessário. Continue participando das nossas enquetes, do nosso canal, inscreva-se nele se você ainda não fez isso e um grande abraço a todos e todas e até a próxima. E aí e aí